Opa, e aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o ProSeries aqui, novamente com vocês. E galera, eu vou estar fazendo um vídeo meio que análise hoje pra vocês, porque eu tô vendo as críticas que estão caindo em cima desse jogo e, cara, eu não tô vendo muita crítica séria não, viu? Tipo, eu não tô vendo muita crítica falando a verdade sobre esse jogo, baseado na experiência de gameplay. Porque, é, eu parei pra olhar umas análises, umas reviews aí e parece que o pessoal nem jogou direito isso. Então eu vou falar mais o que eu achei, a opinião do meu, da, a minha opinião de experiência no meu, do meu gameplay sobre o Umbrella Corpse. O que eu achei do jogo e tudo mais. E eu vou dar uma analisada pra vocês aqui rápida. pra vocês entenderem mais sobre o jogo. Porque, cara, eu vi umas análises aí que parece que só quer meter o pau no jogo. Tipo, eu sei que não é Resident Evil isso aqui, eu sei que não tem nada a ver com a franquia Resident Evil, mas, cara, o nome do jogo é Umbrella Corpse, não é Resident Evil. Então, eu acho que a intenção da Capcom é justamente essa. Enfim, depois eu explico sobre isso. Vamos pra análise. Bom, Umbrella Corpse é um jogo de ação com o foco no multiplayer, onde as partidas se passam entre os mapas de vários Resident Evils. Assim como o Raccoon City, o vilarejo de Resident Evil 4, a Antártica, onde se passa o Code Veronica, entre outros. O gráfico do jogo não é um dos melhores. Se você parar pra pensar, esse jogo cairia muito bem num PS3 ou um 360. E o engraçado, cara, é que quando eu escolho jogar ele, meu PS4 simplesmente parece que vai explodir de tanto que a 21ia faz barulho. E isso não é quando estou em uma partida multiplayer, não. É simplesmente quando estou tentando conectar. Ah, e falando em conectar, vamos falar dos servidores. Bom, eu não sei se é porque minha internet é muito baixa ou se os servidores do jogo é uma bosta. Porque até agora não vi ninguém falar isso. Então vou considerar que é por causa da minha internet. Mas só um detalhe. Partidas de Battlefield, Destiny, onde o jogo realmente é extenso, minha conexão por ser baixa nunca falhou tanto quanto nesse jogo. Porque puta que pariu. Velho, pra vocês entenderem a situação, tem dias que eu fico basicamente duas ou três horas tentando conectar. Apenas pra jogar uma partida. É ridículo e escroto. Como que um jogo desse, que tem apenas dois modos de jogos multiplayer e mapas menores de que Call of Duty, consegue bugar tanto assim? Realmente no online esse jogo deixou a desejar, já que o foco é justamente ele. Bom, agora vamos falar da jogabilidade em que várias reviews criticaram. Vamos lá. Pra começar, no jogo você corre, mira, atira, agacha, se arrasta, a escala e desce a porrada na galera. É basicamente isso que você faz no jogo. Inclusive, pra quem pretende pegar, o jogo tem um modo tutorial pra vocês verem como são os comandos. Eu nem joguei o tutorial de início, só fui jogar ele depois de saber como joga o jogo. No qual me levou aí um tempo de três minutos. Bem, com a parte dos controles, eles respondem bem. Não me lembro de ter delay na execução. Só lag mesmo durante o multiplayer. Mas isso é normal, né? Pra quem tem conexão baixa, é isso aí. O pessoal já tá acostumado. Eu vi uma review falando que a jogabilidade é bugada, que o jogo é muito rápido. E realmente, o jogo é muito rápido. E tipo, isso pra mim foi legal, cara. Mas os mapas são muito pequenos. E a arma do jogo de ataque corporal, que se não me engano o nome é rachacrânio, quando você equipa ela, você fica mais rápido ainda. Então, quando você equipa aquilo, é certo que alguém você vai conseguir matar. Mesmo que você dê uma de kamikaze lá, alguém você vai levar junto. Mas tem um jeito de você se defender desses kamikazes. É simples. Quando você ver um jogador correndo pra cima de você com o rachacrânio, esmague o botão de milha-ataque. Sabe o botão R3, que você fica dando coronhada? Então, enquanto você estiver equipado com a sua arma principal, é lógico, mas você tem que ver o cara equipado com o rachacrânio, vindo pra cima de você com tudo, e você com a sua arma principal, você vê que ele tá chegando perto, esmague o botão de R3 pra você dar coronhada nele. Porque você irá dar um contra-ataque no inimigo, o deixando sem reação, em seguida automaticamente o executando. Isso, cara, realmente isso aí é massa. É irado. Vou falar sério. Vamos falar sobre os modos de jogos agora. Vamos começar pelo offline. Bem, no modo offline você tem dois modos pra jogar, tá? É o tutorial e o experimento, que basicamente é uma partida multiplayer, mas você é forever alone lá, enfrentando só zumbis e completando objetivos. É, acredite, é bem chato. De começo é legal, tá? Mas se torna bem chatinho o modo. No online, já no online, né? Também você tem dois modos de jogo. Um se chama Uma Vida, onde se você morrer acabou. Basicamente é isso, é quem matar o time primeiro. É isso, é três contra três, quem matar o time adversário completo primeiro, vence, é isso. Você... Bom, basicamente é isso do Uma Vida. Não tem muita coisa pra falar. E o outro é o Multimissão. É a mesma coisa no modo experimento, tá? Onde você simplesmente cumpre vários objetivos, mas dessa vez com jogadores online. Dessa vez você não é um forever alone, você tem amigos. Você vai ter amigos pra jogar. Amigo entre aspas, né? Porque, pô, não achei um filha da puta aqui da minha lista, que pegou esse jogo. Na verdade tem um filha da puta, mas ele mal joga. Bom, esses são os modos de jogo do Umbrella Corps. É, e... Bom, é mais um motivo pra eu falar. Puta que pariu, cara. É ridículo. O online trava muito por... Tipo, não... O online... O gameplay em si não trava no online. O que enche o saco é você tentar conectar, cara. O problema é conectar. Porque o online roda direitinho. Agora conectar... Ih... Aí que fodeu mesmo. Mas enfim... É isso aí sobre os modos de jogo. Bom, concluindo essas etapas, vou falar o que eu achei sobre esse jogo, cara. Bom, a Capcom, pra mim, ela fez algo interessante. Sim, sim. Eu sei que não é Resident Evil. Mas no título, não fala Resident Evil. Isso é só um spin-off, cara. Então, parem com essa desculpa estúpida de que... Ah, não é Resident Evil. Porque realmente não é pra ser. Os Resident Evils estão sendo feitos já. Já que é Resident Evil 2, né? Vai ser... Ela tá fazendo Resident Evil 2 Remake. E Resident Evil 7. Que a propósito virá com essa proposta de primeira pessoa, né? Bom, além de muito sofrimento tentando conectar em partidas, o jogo conseguiu, sim, me divertir, cara. Até porque você vai subindo do seu rank, desbloqueando armas novas, roupas, enfim. Mas o jogo, ele é muito curto pra estar custando 29,99 dólares, cara. E todo mundo sabe que a Capcom está lançando os remasters, entre aspas, assim... Digamos, remasters, entre aspas, porque... Eu não vi muita diferença, tá? Entre... Do PS3 e do PS4. Só vi a diferença de FPS. Mas, enfim. Ela tá lançando os remasters... Os remasters entre Resident Evil 6, 5 e 4. E esses jogos, que tem mais conteúdo que o próprio Umbrella Corpse, além de ter gráficos melhores... É, tem gráfico melhor. É, estão custando apenas R$19,99. Isso, sim, pode-se dizer que é algo ridículo. Bom, enfim, galera. Essa foi minha opinião da análise... Minha opinião em análise, né, do Umbrella Corpse. Desculpem se eu esqueci de comentar algo. Essa foi a minha primeira análise que faço de um jogo. Então, se você gostou, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal. E valeu aí, pessoal. A gente se vê na próxima.